Fala pessoal, o Foo Fighters lançou hoje o clipe novo da sua música nova, Shame Shame Música que tá no décimo disco aí, previsto pra fevereiro de 2021 Medicine at Midnight E porra, eu curti muito a música, mas estranhei o clipe Eu que sempre estive acostumado a clipes bem humorados e engraçados do Foo Fighters Uma pegada bem pra cima Com certeza é o clipe mais triste e sombrio deles Pra vocês terem uma ideia, se ainda não viram, ele é preto e branco Com certeza cheio de sentimentos e mensagens subentendidas Bem sérias, bem tensas A letra da música em si, se você já for olhar, ela é pesada E o clipe não foi diferente, o clipe é bem triste, bem sério Cheio de menções à morte, lágrimas, tristeza e tal Um caixão pegando fogo e o clipe realmente é bem tenso Uma música que faz parte de um disco que tem sido comentado que vai ser um disco de festa É até irônico, porque a música, se você pega, ela é meio dançante Ela tem uma batida dançante, mas a letra é pesada, o clipe mais pesado ainda Então, o David Goel já deu a entender que essa música é uma das mais tristes do disco Eu tô bem curioso pra ouvir o disco E se esse clipe faz parte de uma festa, com certeza é uma festa bem sombria Com certeza tem relação a todo esse ano de 2020 que a gente tá passando Com o vírus, todos os tipos de crise política e social, econômica E também essa eleição nos Estados Unidos que ainda tá inacabada E pelo jeito eles não quiseram passar muita esperança no clipe Talvez pra imaginar um 2021 melhor, mas não Eles focaram mais nessa tristeza, nesse momento difícil no clipe Mas vamos esperar os próximos singles, vamos esperar o disco Ainda tentando ver, porque eu ainda tô muito curioso Tentando imaginar como vai ser esse disco de festa que o David Goel comentou Porque até agora a gente não viu festa nenhuma A música já é meio dark, o clipe é mais dark ainda E vamos ver o que vocês acharam aí do clipe Falou